Vai tocar trombone de vara? Tem que cuidar com a emissão. Por duas razões. A primeira delas é que é um instrumento muito livre. Ele é um tubo, um tubo dobrado, ok? Diferente do instrumento de válvula, que é um tubo dobrado várias vezes e passa por várias válvulas, né? Isso faz com que o instrumento tenha um pouco mais de resistência. Cada vez que você sopra no instrumento, ele encontra um ponto de vibração e faz com que a ressonância desse som tenha alguns milissegundos a mais do que o instrumento que não tenha tantas dobras de metal, no caso do trombone. Vale lembrar que esse é o meu ponto de vista, não é um termo técnico, é simplesmente a sensação que eu tenho em relação à diferença do instrumento de válvula para o instrumento de vara. Um outro ponto básico que a gente precisa entender quando começa a estudar o trombone é sobre a articulação. Uma das coisas mais difíceis que tem no nosso instrumento é produzir a articulação ligado, tá? Também diferente do instrumento de válvula. No instrumento de válvula, você simplesmente sopra, abaixa a válvula e ele vai te dar ligadura, ok? A não ser que você queira ter uma articulação mais elaborada, você trabalha essa ligadura. Mas se você simplesmente abaixar as válvulas, você vai ter a ligadura, ok? Já no trombone de vara, isso não é possível. Você vai ter que construir essa articulação, tá? Você vai ter que usar algumas técnicas de articulação com algumas sílabas para poder construir essa articulação e fazer com que nós tenhamos o mais próximo do que o instrumento de válvula oferece. Então, são dois mundos completamente diferentes. Não sei se vou conseguir mostrar aqui, fazendo com que a técnica de tocar seja completamente diferente. Então, para quem está iniciando no trombone de vara, é um instrumento muito livre, portanto você vai ter que ter um fluxo de ar constante, tem que trabalhar muito isso. E também essa articulação de ligadura nesse instrumento, no trombone de vara, a gente tem essa peculiaridade que nós vamos ter que produzir essa articulação enquanto um instrumento de válvula. Essa articulação, se você simplesmente soprar e abaixar as válvulas, você terá automaticamente. Qualquer dúvida, deixe seu comentário em um vídeo que eu vou fazer o possível responder todos. Não hesite, não tenha vergonha em perguntar, porque esse canal foi criado, esse projeto está sendo realizado para ajudar você. Pergunte, deixe seu comentário que eu vou responder o mais breve possível. E se inscreva no canal.